Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que são as sociedades e não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Seguimos a risca. A risca. A risca, olha, falamos de capitalismo e agorismo, descentralização econômica, transumanismo e o futuro da humanidade. Se esses temas não são interessantes para você, você está alienado. Exato, o mundo está indo para esse lado. Quer você queira, quer você saiba, o mundo está indo para esse lado. Então, se prepare e saiba sobre esses assuntos. Conversamos com Alexandre Porto, pensador, filósofo e escritor independente. Atualmente, está escrevendo um livro que engloba filosofia, economia, teoria e prática libertária e a evolução do capitalismo em tecnologia. Tem um canal no YouTube onde posta reflexões e debates. E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado. Com mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, eles têm a capacidade de te ajudar a montar o seu negócio, ajudar a tirar aquelas dúvidas que você não sabe com o que procurar. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você se torne cliente deles, eles dão 4 meses de isenção de honorários para aqueles que são clientes, que se tornam clientes a partir do TAP, tem que avisar que veio do TAP e mais a isenção de honorários para a abertura gratuita da sua empresa. Então, procure-os. Para melhorar a sua vida, gere riqueza. Procure a DBI montando a sua empresa e faça uma contribuição para o TAP para ajudar a espalhar a liberdade pelo Brasilzão. Faça sua contribuição mensal, é só entrar em tapadama invisível.com.br barra comunidade. Você contribui para que a gente continue com o nosso projeto. Em contrapartida, você recebe um convite para entrar na nossa comunidade, onde a gente conversa sobre os assuntos mais diversos possíveis, inclusive os assuntos que foram debatidos neste episódio. Além disso, tem um encontro mensal que a gente está fazendo, tem um monte de coisa que a gente está fazendo por ser contribuinte do TAP, né? Contribuinte de fato, né? Não é contribuinte do Estado. Então, tapadama invisível.com.br barra comunidade. É isso aí. E todas as referências citadas, livros e comentários feitos ao longo do episódio, o que tiver de referência na internet vai estar nas nossas notas do episódio, na descrição desse episódio. Seja no YouTube, seja na plataforma de podcast que você está utilizando. É só entrar lá. E se for comprar algum livro, compre pelos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho e ajuda a pagar as contas. Exatamente. E se você não consegue fazer uma contribuição para o TAP, você pode ajudar a liberdade do Brasil espalhando esse material que a gente produz aqui, que é de graça. Espalhe para o seu amigo, mande nos seus grupos de WhatsApp, ajude-nos a espalhar a liberdade pelo nosso Brasilzão. Nos marque no Instagram, faz o escambau aí. Espalha bem esse nosso material aqui, que ajuda bastante o nosso projeto. Era isso, então. Bora lá para o episódio. Muito bem. Seja muito bem-vindo novamente, Alexandre Porto. Obrigado. Obrigado pelo convite. Porto, tu fizeste o episódio recentemente aqui conosco, o episódio 259, que a gente falou sobre os fundamentos da liberdade. Tu explora algumas ideias de como evoluiu o sistema capitalista, o próprio socialismo e coisas do tipo. Eu achei bem interessante. Mas hoje a gente vai falar da outra parte, do que vai ser futuramente o teu livro, que trata desses temas. E a gente vai tocar aqui em vários tópicos, que eu acho que são muito, muito, muito do nosso dia a dia. E vamos começar, então, falando conceitos, para depois a gente explorar eles. Agora são do dia a dia, né? Antigamente, alguns não eram tanto. Tinha muita história, né? O capitalismo. Dá a tua conceituação de capitalismo, para daí a gente discutir como é a tua visão. Então, existem diferentes definições do que é capitalismo em diferentes áreas de pensamento ou escolas de pensamento. Então, por exemplo, os libertários, os liberais, podem definir capitalismo mais como o sistema de livre mercado e propriedade privada. E à esquerda, os marxistas, podem definir capitalismo mais como um sistema de produção, um sistema mais amplo que inclui o acúmulo de capital, exploração e uma série de conceitos que vêm aí do marxismo e são mais adotados pela esquerda. Mas ambos concordam que é um sistema baseado na propriedade privada, que permite o acúmulo de capital, o investimento, o empreendimento, o livre mercado. E, nesse sentido, os liberais, libertários, se colocam a favor desse sistema, do capitalismo, enquanto que os esquerdistas, marxistas e socialistas se colocam contra. O capitalismo é uma evolução natural correlacionada à evolução do ser humano? É, sim, eu considero que sim, o capitalismo evolui naturalmente, porque a natureza, no seu processo de evolução, isso é uma continuação do podcast anterior, onde eu falei sobre a evolução, seleção natural. Então, a seleção natural, ela leva as espécies a uma tendência de desenvolver a inteligência, porque a inteligência é a capacidade de adaptação, a capacidade de manipular os recursos ao redor, porque todos os organismos que evoluem naturalmente precisam usar recursos escassos, ou seja, precisam consumir energia, usar essa energia para o seu próprio funcionamento e usar essa energia para a sua própria sobrevivência e reprodução, que leva às espécies, à tendência de desenvolver uma capacidade de manipular os recursos escassos ao seu redor e, unindo a inteligência com a capacidade de manipular recursos, surge a capacidade de criar ferramentas. Então, o ser humano é capaz de criar ferramentas, as ferramentas também se tornam capazes de produzir novas ferramentas, então você usa ferramentas para criar novas ferramentas, isso se torna os meios de produção, e a partir do momento que você tem meios de produção, divisão do trabalho, trocas de recursos, você cria o capitalismo, você cria o mercado, é claro que já existiram formas de mercado diversas, já existiu o feudalismo, não estou dizendo que o feudalismo é uma forma de mercado, mas existia trocas de mercado no feudalismo, de uma forma limitada, já existiu o mercantilismo e isso evolui ao longo do tempo para algo, um sistema com menos conflitos, porque os conflitos consomem energia e a evolução tende a eliminar esses desperdícios de energia, incluindo os conflitos. Então, a propriedade privada, que é o sistema livre de conflitos, sistema social que permite trocas voluntárias livres de conflitos, evolui também naturalmente, Então, você tem aí todos os elementos do capitalismo, eles são tendências naturais da evolução, então, sim, o capitalismo evolui naturalmente. Esse negócio da propriedade privada, acho que até você citou talvez no episódio anterior, mas a gente não tem que cansar de bater nessa tecla, que a propriedade privada resolve os conflitos, e boa parte dos conflitos que a gente vê no dia a dia são conflitos sobre quem é de fato aquela propriedade, e muitas vezes é uma propriedade que é hoje controlada pelo Estado, e daí cria-se a tragédia dos comuns, onde não sabe quem é o dono, o Estado não tem direitos de propriedade de uma maneira que o indivíduo tem, e gera-se situações que não tem nem solução. Um exemplo, mendigos em calçadas públicas. Eu, inclusive, já fui atrás, como é que se lida com o mendigo na rua pública? Ele é um problema, porque é para o liberal. Ele tem o direito de cuidar da sua vida, do seu corpo e tal, e o Estado não tem o direito de prender o cara porque o cara está na rua, e daí começa a criar. Daí o mendigo fica na rua, estraga aquela comunidade, e tal, o que faz com o mendigo? Tu tolera ele. E vai gerando até uma situação de excesso de preocupação com o indivíduo, em detrimento daquela comunidade. E é tudo isso, ao meu ver, um problema da rua ser pública. Se fosse privada a calçada, eu não quero o mendigo na minha calçada. Tu vai lá e remove ele fisicamente para outra calçada fora da tua. Tu enxerga dessa mesma maneira? Exatamente. Exatamente. Enxergo da mesma maneira. Quando você tem recursos que o Estado, como o monopólio da força, impede que sejam apropriados de forma privada, você tem conflitos sem solução, porque a rua é minha, mas também é sua, mas também é do fulano, mas também é do beltrano. Então, todo mundo paga imposto para sustentar aquela rua, aí chega um mendigo, ou um exemplo mais extremo e mais ilustrativo, o cracudo, né? O mendigo que usa crack. Inclusive, as ruas públicas sustentam o crack, sustentam o vício em crack, porque uma pessoa viciada em crack, ela vende todas as suas propriedades, por causa do ajuste do seu cérebro pela dopamina, que o crack libera um excesso de dopamina, que faz com que o cérebro procure o crack acima das outras preferências, ou praxologicamente, o crack se torna a primeira preferência sempre, na mente do agente. E aí, a pessoa tem a opção, vender a minha casa pra usar crack, ou ficar sem usar crack, ela escolhe vender a casa. Vender minha televisão, ela escolhe vender a televisão. Então, ela vai vendendo tudo até acabar todas as propriedades e ficar sem nada. Só que a rua, como não é de ninguém, a pessoa pode ficar ali na rua usando crack. Então, ela forma essa cracolândia. Porque a rua é pública. Se a rua fosse privada, não existiria, com certeza, cracolândia. Mas o ponto central da questão é que a propriedade pública, que na verdade não existe, gera esses conflitos sem solução. E a propriedade privada é a única forma de resolvê-los. Então, um dos pontos do capitalismo que eu nunca tinha me tocado foi ouvindo o Saif Dinamuss explicando sobre o livro novo dele, do princípio de economia. Ele fala o seguinte, que ao contrário de muitas vezes que a gente tem essa tendência a achar que o mundo está piorando tudo e vai acabar o mundo como a gente conhece, na verdade, aquelas pessoas que adotam, aquelas sociedades que adotam princípios de capitalismo vão naturalmente continuar funcionando e vão continuar crescendo economicamente, porque é um sistema que tecnologicamente é superior a outros tipos de sistema. Então, você pode escolher ser totalmente socialista. O seu país vai ser pobre, vai ser miserável e você não vai conseguir ter um país funcional no longo prazo. Ou seja, o capitalismo é meio que... Ele não usa essa palavra, mas é quase evolucionário. Quem escolhe ele, quem usa, adota as regras do capitalismo, acaba evoluindo e quem não adota vai em direção contrária. Você enxerga também dessa maneira? Pode dar uma explicada? O que você acha? Sim, eu enxergo dessa maneira. O capitalismo se baseia em trocas voluntárias. Numa troca voluntária, os dois lados da troca saem ganhando. Na verdade, em uma troca voluntária, se produz valor. O valor total, depois de uma troca voluntária, é maior do que o valor total antes. Por quê? Porque digamos que eu tenho o produto A e eu vou trocar com outra pessoa pelo produto B. Significa que eu valorizo mais B do que A. Mas o outro lado da troca valoriza mais o A do que o B. Então, quando o valor de um produto é diferente para dois indivíduos diferentes. Então, depois da troca, o valor total aumentou. Agora eu tenho um produto que eu dou mais valor e o outro lado também tem um produto que tem mais valor. Então, uma sociedade em que as trocas são voluntárias, que é o capitalismo, que é a definição de capitalismo, é o sistema de trocas voluntárias, vai resultar em maior valor do que uma em que as trocas são involuntárias, onde o Estado impõe a alocação de recursos escassos. Essa lógica do capitalismo e do livre mercado que a gente está conversando aqui, ela parece ser bastante lógica. A gente tem o nosso podcast aqui há cinco anos que a gente fala sobre ela. Para nós é muito lógico, para mim e para o Fux, para as pessoas que a gente conversa aqui, ela parece ser bastante lógica. Por que as pessoas não conseguem entender a maravilha disso? Não é nem maravilha, assim. É bonito porque uma equação, quando ela fecha, é uma equação bonita, assim. Então, por que as pessoas não conseguem ver a beleza disso funcionando? Por que amam tanto o Estado e as soluções deles? Então, aí eu acho que é devido a um subproduto da própria evolução também, por seleção natural. A seleção natural explica a ordem e também explica as limitações dessa ordem, que, na minha opinião, são temporárias. O que acontece? A espécie humana, ela não evoluiu de uma forma completamente abstrata e lógica e matemática, mas ela evoluiu em um certo ambiente. Então, a gente surgiu de um grupo de primatas que viviam em bando, que tinham líder, que precisavam imitar as outras pessoas. Por quê? Porque na selva, nas condições em que a gente evoluiu, não existia escola, não existia universidade, não existia linguagem escrita, você não estudava sobrevivência e reprodução. Vamos estudar sobrevivência e reprodução. Está aqui no quadro matéria, sobrevivência, matéria e reprodução. Então, como a gente aprendia, porque nós somos uma espécie que aprende, aliás, os mamíferos, em geral, aprendem, eles têm uma parte do cérebro que é capaz de aprendizado e de se adaptar durante a vida, não apenas de uma geração para a outra. A gente aprende pela seguinte forma. O indivíduo do meu lado está vivo, enquanto que outros indivíduos da espécie morreram. significa que se eu copiar o comportamento desse indivíduo que está vivo, eu tenho uma certa chance de também permanecer vivo. Quem está vivo se reproduz mais também. Então, se eu copiar aqueles que estão ao meu redor, que são os que sobreviveram, e têm mais chance de se reproduzir, eu também tenho mais chance de sobreviver e me reproduzir. Por isso, existe um instinto natural na espécie humana de imitar os outros. Só que, quando você tem esse instinto de imitar outras pessoas do seu bando, também de viver em bando, o ser humano, na sua origem, era mais forte em bando, então ele não podia ficar separado, não podia ter um pensamento muito individual, muito original, tinha que se adaptar ao bando e seguir aquele bando, só que, e se eu não souber quem eu copio? Copio o fulano? Copio o beltrano? Então, se formou, se forma, né, nos primatas também selvagens até hoje, há uma hierarquia, existe o líder, existe aqueles mais influentes que você vai copiar mais do que os outros membros do bando. Então, a gente tem, por isso, certos vieses cognitivos, esses vieses cognitivos limitam muito a capacidade do ser humano entender certas verdades, que são o vies de seguir um líder, viver em bando ou em comunidade, imitar as pessoas ao meu redor, existe uma resistência também a outros bandos, que podem ser prejudiciais, desfazer a estrutura do meu bando, então existe essa oposição também entre direita e esquerda, essa polarização, essa busca por um líder, essa busca por imitar, e isso acaba virando a cultura estatista. Toda essa cultura estatista que nós temos hoje, ela não é só uma cultura que foi colocada aleatoriamente na humanidade, ela tem base nos vieses cognitivos, nos instintos particulares do ser humano. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela que está aparecendo aqui embaixo para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Então isso dificulta bastante... O libertarianismo vai ao contrário disso. Ele diz que você é independente, você tem direitos que não vêm do seu líder nem do seu bando, que são naturais e lógicos. Isso vai... O ser humano tem uma resistência natural contra isso. Mas o líder... Eu acho que mesmo no sistema narco-capitalista vai ter líderes e vão ter liderados. Eu acho que isso não é inato ao ser humano isso, porque eu entendo que na evolução sim, mas mesmo hoje você já vai pensar. Uma empresa... Uma empresa é uma estrutura de comando e controle e geralmente é liderada por uma ou mais poucas pessoas e tem um monte de gente abaixo que está simplesmente seguindo ordens. Não é claro, enfim, níveis disso, mas são pessoas que são lideradas. A gente, ao olhar o Estado, presidente, fica muito óbvio isso, mas a mesma estrutura de comando e controle que existe no Estado existe dentro de uma empresa, não existe? É, mais ou menos. As empresas estão se descentralizando e existem hoje sistemas que são mais descentralizados dentro da empresa. Por exemplo, na área de tecnologia você tem squads, que são as equipes que trabalham na tecnologia, onde você tem o Product Owner, o Scrum Master, o QA, que é o que testa os produtos. E não existe um poder centralizado, um líder que controla tudo que todo mundo está fazendo ali. então é meio descentralizado e existe um líder técnico, mas aí ele lida só com a parte técnica, então não costuma haver na estrutura das empresas um líder. E, de certa forma, também, essa liderança que as pessoas procuram, ela se torna até quase religiosa. Quer dizer, as religiões também, pode-se dizer que elas têm uma base nos instintos humanos, mas as pessoas, elas têm uma religiosidade política, onde elas buscam um ídolo, um mito, é que elas tratam como salvador e você vai ver quem é essa pessoa, é uma pessoa qualquer, burra, que mal sabe escrever, mal sabe ler, e as pessoas transformaram aquilo ali num ídolo de uma forma quase mística, religiosa. Mas não é só na política. Desculpa, mas não é só na política. Na empresa, por exemplo, tem o squad, ok, justo, mas ainda assim tem o dono, tem um cara que contratou o projeto, tem um cara que é dono da empresa e literalmente vai determinar as regras de funcionamento da empresa, seja squad, seja outro. Pode demitir o squad? Pode demitir o squad inteiro. E do lado de fora, tu tem os atores, os atletas, que são pessoas idolatradas por causa dos seus feitos e tal, e tem gente que segue, tem os influenciadores hoje nas redes sociais, que é que tu segue, daí o que o cara fala, daí as pessoas olham, o cara tá dizendo isso, vou seguir porque o cara sabe. É a mesma estrutura hierárquica, não? É, existem todas essas estruturas hierárquicas, mas por outro lado, existe o cancelamento, essas pessoas podem ser canceladas facilmente, o dono de uma empresa pode falir, se ele não oferecer o que o mercado quer, ele pode falir, ele pode ser cancelado financeiramente pelo mercado, enquanto que um líder político, ele já é um líder mais pela força, e o líder de um bando, de certa forma, provavelmente também funcionava pela força. Bandos de primatas, bandos de bonobos, por exemplo, eles entram até em guerra, né? Você tem um bando num certo território, outro no outro e entra em guerra, né? Então eu acho que essa estrutura básica, esses elementos básicos do Estado são instintivos do ser humano. Na Idade Média você tinha bandeiras, castelos, exércitos, guerras, até hoje, né? Tem gente se vestindo de templário, indo pra paulista. Então o ser humano é muito atiçado por esses certos instintos e de bando, né? Deixa eu fazer um advogado diabo, literalmente, que eu vou defender o Estado agora. Mas essa organização chamada Estado, vamos chamar de Estado essa coisa toda que tem aí, embora tenha várias definições, mas o aglomerado todo vamos chamar como Estado. ele tem os seus benefícios versus o que não era ele antes, né? Ele é uma evolução da sociedade e ele chegou até isso hoje como uma melhor solução que a sociedade encontrou. Por exemplo, pegando o Estado democrático-liberal, que é isso que o Ocidente vive, praticamente, Estados Unidos, Europa, alguns lugares da América Latina, esse OCDE, o padrão OCDE. Isso foi a melhor coisa que se chegou até então, né? Então, assim, ele é ruim, mas ele faz parte de uma evolução, porque antes dele, sem ele, é China, Rússia, ou coisa pior, né? Ele tem esse grau de evolucionismo? É, pode-se dizer que o Estado surgiu de uma necessidade de um bando de indivíduos se unir, porque eles podiam ser comidos por um predador, eles podiam morrer de frio, de uma série de coisas. Ser atacado pela tribo do lado? Ser atacado por outra tribo, a atividade em grupo também era importante para coletar recursos. Então, eu acho que veio disso, depois se tornaram também, você tem uma fortaleza, então uma muralha, essa questão geográfica de você construir uma muralha para se proteger de invasores, isso também deve ter sido útil, não tinha como fazer isso sem uma centralização de poder, porque você tem ali o exército, e tem o rei, e tudo mais. E aí, muito disso se tornou vestigial nos dias de hoje, porque a biologia humana, ela evolui numa escala de milhões de anos. E a civilização, ela acelerou a sua evolução, de certa forma, em que ela evoluiu em muito pouco tempo, então a biologia não pode acompanhar essa evolução da civilização. Nós ainda temos uma biologia lá, atrasada, e uma civilização que evoluiu muito na frente. Uma civilização que se acelerou e evolui hoje, passam 100 anos e o mundo já mudou completamente, o mundo não é mais o mesmo. Mas para o DNA humano, 100 anos não é nada, o DNA não mudou nada, é a mesma coisa. Então a gente está desatualizado, biologicamente. O nosso DNA atual foi feito para viver lá numa civilização primitiva, não na civilização de hoje. Então a gente meio que se força, a gente é preguiçoso, por exemplo, a gente não tinha muitos recursos, então a gente tinha que descansar muito, esperar a hora certa, quando estava chovendo, agora eu vou dormir, porque está chovendo, eu não posso caçar. Então o que a gente faz? As bebidas mais consumidas do mundo são chá e café, estimulantes, porque nós somos naturalmente preguiçosos e hoje, numa sua civilização capitalista, a gente tem que trabalhar oito horas por dia. Então a gente se adapta, a gente cria meios de se forçar a viver dentro da civilização atual capitalista, mas a nossa biologia está desatualizada. E a gente vê esses grandes movimentos culturais, política e etc., que são uma manifestação ainda desses instintos do passado. Bom, a gente evoluiu então desde esse início do capitalismo e é especialmente interessante pensar que o mercantilismo, a visão mercantilista de que tu tinha que acumular ouro dentro das tuas... Bom, o Estado tinha a responsabilidade de acumular ouro dentro da sua jurisdição, né? E isso se desapareceu. Eles não querem nem acumular, só acumulam dívida. Mas, naturalmente, os países caíram fora do mercantilismo e foram adotando o capitalismo. Agora, o parasita cresceu junto e como é que tu enxerga hoje, Porto, em relação a esse parasita, eu obviamente estou me referindo aqui ao Estado, se tu enxerga que o Estado, naturalmente, vai tipo... Digamos que eles chegam num endividamento muito elevado, além do que está hoje, leve para uma crise completa, se resetem os saldos financeiros aí mundo afora, um monte de problemas financeiros, os países vão ter que fazer alguma coisa. Os líderes políticos dentro dos países vão ter que fazer alguma coisa. Tu acha que tem o risco da gente cair numa socialização maior global ou isso vai nos jogar automaticamente de volta para uma economia de mais livre, com menos intervenção estatal, simplesmente por uma questão evolucionária, que nem a gente estava falando no início? É, eu acho que existe uma corrida dialética, uma corrida dialética, um termo... Acabei de inventar agora esse termo. entre a descentralização e a centralização. Então, você tem o tecnocapital, o capitalismo mesclado com a tecnologia, ele evolui exponencialmente, ele evolui cada vez mais rápido. Então, o Estado, apesar de ele roubar mais, também produz-se muito mais, exponencialmente mais. Então, pode ser que não chegue essa crise, porque mesmo que o Estado roube, o Estado está roubando muito mais e muito mais, só que também se produz muito mais e muito mais, por causa da tecnologia e a evolução do próprio mercado, dos meios de produção, da indústria, que se retroalimentam mutuamente. E você tem os dois lados, o lado descentralizado disso, que é o lado das, por exemplo, criptomoedas, que estão crescendo exponencialmente também em valor, o lado das redes descentralizadas, como, por exemplo, hoje você já tem redes sociais descentralizadas, você tem o Library, que é uma rede de vídeos, inclusive, descentralizada, só que ainda tem pouca gente usando, mas se a coisa ficar feia para o lado do YouTube nessa questão de censura, as pessoas podem migrar para uma rede descentralizada, ela já existe. E, por outro lado, você tem o capital centralizado, que são as grandes corporações, os grandes estados, o estado chinês, que tem até um sistema de vigilância, tem câmeras com inteligência artificial que identificam o seu rosto e veem o que você faz, registram isso e contam pontos, aí você vai, por exemplo, viajar de avião e você não pode, porque você não tem a pontuação certa. Então, esse é um grande capital monolítico, megalítico, centralizado, que também existe. Existe essa corrida desses dois lados em conflito um com o outro, e eu acho que isso é um processo dialético no sentido hegeliano, ou até no sentido de Marx, eu não sou socialista de forma alguma, mas em alguns pontos eu acho interessante as ideias de Marx, em que isso pode resultar em uma síntese, isso pode resultar em sínteses. Tanto que os estados totalitários do século XX já não existem mais daquela forma totalitária, eles já se mesclaram a corporações. Então, por exemplo, o estado chinês é um... é meio corporativista também, ele não é um estado totalitário como era no século XX, fazendo genocídio e todo mundo morrendo de fome, tanto que ele, na verdade, está crescendo muito economicamente. Então, essas duas forças, corporativismo de um lado e o mercado descentralizado do outro, que na verdade é o agorismo, são, para mim, os dois lados do capital, as duas faces do capital, hoje, na etapa atual da evolução do capital. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos, enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapa-damão-invisível.com.br ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Você citou o caso do Estado Chinês, liderado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. Eu sou um contrário em relação à China, porque a China, pelo fato de eles trabalharem com um Estado totalitário, eles não permitem que a sociedade civil consiga se relacionar de maneira, digamos, livre. Então, especialmente quando a gente está falando aqui de contratos, de negociações, de organizações civis e coisas do tipo, que são camadas que unem as pessoas além do Estado, essas instituições sociais, elas são inibidas de funcionar. E uma consequência clara disso é, por exemplo, o sistema legal, onde se tu tem um sistema legal que além de estatal, ele é subordinado a interesses partidários, isso impede o funcionamento de um mecanismo de correção do sistema de propriedade privada, que geralmente pode levar a conflitos e tu precisa de um juiz. Esse juiz não precisaria ser estatal, ao meu ver, mas tu precisa de um juiz para arbitrar. Quando tu tem esse juiz subordinado a um partido e a interesses de um partido, impede-se de tu criar uma relação voluntária, contratual, mais sólida na sociedade civil. E isso, ao meu ver, impede essa sociedade de atingir, por exemplo, um nível de desenvolvimento que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque lá, embora na China tu possa até ter direito de propriedade sobre a tua casa, o Estado não vai te tomar a tua casa, todo o resto das disputas entre partes são geridas, na verdade, por um dogma partidário. E isso impede tu de ter um desenvolvimento econômico muito grande, entendeu? Então, se eu fico pensando, se eu olho a China, me lembra como é que era a visão das pessoas sobre a União Soviética. Eu não era adulto na época, quando caiu o muro, mas, tipo, lendo sobre, o pessoal falava, não, a União Soviética vai dominar, vai ganhar dos Estados Unidos, ela vai virar a maior potência da face da Terra. E planejamento central não funciona, não vai funcionar na China, não vai funcionar na União Soviética, não vai funcionar em lugar nenhum. Então, assim, me parece que, embora eles deem espaço para a produção privada, eles ainda assim subordinam essa produção privada ao interesse partidário. Tu enxerga que é sustentável, por exemplo, o sistema do PCC para o longo prazo? É, claro que é horrível, né? Acontece coisas horríveis na China, né? Os seres humanos são tratados, muitas vezes, como propriedade do Estado durante a coisa que a gente não pode falar o nome, eles lacraram prédios, pessoas dentro dos prédios, pessoas ficaram sem comida, animais domésticos, também eles confiscaram, botaram pessoas em campos de concentração. Então, existem coisas horríveis, eu não defendo, né, o sistema chinês, mas ele é um sistema, mas ele é um sistema que incorporou o corporativismo, então essas grandes corporações, elas são o ponto em que a descentralização consegue se manifestar, existem corporações que têm um certo nível de competição entre si, se não tivessem competição entre si, não poderiam evoluir, crescer economicamente, porque, como a gente já viu em Mises e Hayek, a economia no socialismo é impossível, mas o ponto em que a gente está na evolução hoje é dessas grandes corporações, de um lado, que é melhor do que os estados totalitários do século XX, né, pelo menos a gente não vai ter milhões de genocídios, né, como existiu no século XX, e no corporativismo a gente tem alguma, é como os esquerdistas podem dizer, assim, ou pessoas que não são totalmente libertárias podem dizer, é, o capitalismo não é bom, mas é o melhor que existe hoje, né, a gente sabe que um sistema por exemplo anarco-capitalista, onde cada indivíduo trocasse entre si seria superior a isso, mas é, por algumas razões não é tecnicamente possível, hoje, o sistema anarco-capitalista, você tem vulnerabilidade, por exemplo, a Liberland, né, que foi uma tentativa de criar um território quase anarco-capitalista ou minarquista, o estado chegou lá e tomou a Liberland, porque ele já tem esse domínio do território, e eles não conseguiram estabelecer, né, esse domínio. Então, a grande vantagem do corporativismo, eu digo vantagem não ética, mas evolutiva, né, é que eles têm a capacidade de se estabelecer num território e produzir crescimento econômico dessa forma. Do outro lado, você tem não o anarco-capitalismo, mas o agorismo. Você tem o mercado descentralizado que usa tecnologias descentralizadas e principalmente a criptografia, né, tanto que existe um movimento cripto-anarquista que baseia sua visão da liberdade na criptografia especificamente. Então, você tem criptomoedas, comunicação descentralizada em redes criptografadas, a própria internet, a própria internet com vídeos, com YouTube, com TikTok, permite uma comunicação que não existia antes, né, então você tem essas duas faces da moeda hoje, né, o agorismo baseado em criptografia e o corporativismo. Define o agorismo para nós antes, pode ser, Júlio? Pode ser. Então, o agorismo, ele seria, esse termo foi cunhado pelo Samuel Edward Konkin III, que é um pensador da escola austríaca que ele concorda com a ética libertária, ele é um libertário, ele concorda com a ética de propriedade privada, só que ele propõe um meio de implementar essa ética da propriedade privada através do que ele chama de contra-economia. Contra-economia seria formas de mercado que não estão vulneráveis à interferência do Estado. Então, por exemplo, aquele mercado que não paga imposto, que não tem, que não é regulado, que não é controlado pelo Estado, seria uma prática de agorismo e de contra-economia. Mas desde que seja ético, mercados antiéticos já não são agorismo. O agorismo se baseia na ética de propriedade privada e, de fato, essa é a real implementação do libertarianismo hoje no mundo. Porque muita gente diz ah, anarcocapitalismo não existe em lugar nenhum, nenhum território é anarcocapitalista, mas o agorismo é uma coisa que existe, que é real. Redes agoristas são reais e ele vai numa direção contrária ao território. Ele está evoluindo numa direção de não depender de territórios. Então, você tem, por exemplo, criptomoedas. Elas não dependem de território, elas não estão localizadas em um território. Para eu viajar de um país para outro e levar comigo meus bitcoins, eu não preciso colocá-los na mala, não preciso colocá-los no bolso, eles não estão fisicamente localizados. Então, por esse motivo e pela criptografia ser invulnerável à força do Estado, o agorismo consegue uma certa invulnerabilidade ao Estado. Então, ele consegue se destacar desse cenário corporativista e estatista. com essa evolução do Estado que ocorreu, chegou até hoje onde nós estamos, com o problema do ser humano ser um corpo que não evoluiu, que está parado na evolução há não sei quantos milhares de anos, mas a gente avançou na civilização. O corpo não evoluiu, a biologia humana não evoluiu, mas a civilização evoluiu. Tanto é que muitas das soluções que o Estado moderno nos trouxe, hoje elas não são mais viáveis. Boa parte das soluções que o Estado está nos integrando está por inércia, porque só não apareceu coisa melhor. Vi de moeda, apareceu uma moeda superior à solução de moeda do Estado, que era a melhor solução até então. se foi, já não tem mais função a moeda do Estado. Com essa tecnologia, isso é a tecnologia que está fazendo isso? O que é? Porque quem está fazendo a tecnologia é esse ser humano que a tripa não evoluiu. A tripa é a mesma de milhões de anos atrás. É o mesmo. É o mesmo cara que estava quebrando pedra há milhares de anos atrás. Sim, sim. Foi ele que fez. Foi ele que fez. Onde que vem essa melhoria se o cara biologicamente não evoluiu? É, na verdade, a tecnologia ela vem da evolução em si, né? Pode-se dizer que certas coisas que existem não foram criadas por ninguém, mas mesmo assim elas estão aí na humanidade. Por exemplo, a linguagem. Ninguém criou a língua portuguesa, ninguém criou a língua inglesa. Foram pessoas emitindo alguns sons, alguns sons eram repetidos, eram reproduzidos, alguns sons foram selecionados pela seleção natural porque eles ajudaram a espécie a sobreviver e se reproduzir. Depois de milênios trocando sons e esses sons modificando gradualmente, você tem a língua portuguesa. Então, a tecnologia também. Um dia, alguém pegou um galho e usou esse galho para pegar as frutas que estavam mais altas. Depois, você usou um galho para fabricar outro galho. Depois, você usou uma faca para fabricar outra faca e até o ponto que você tem toda a tecnologia até o ponto que eu tenho esse celular que é ridiculamente mais evoluído que um galho, que ele tem milhões de transistores dentro trocando milhões de informações por segundo. Então, a tecnologia... Mas não foi ninguém que... Ninguém na idade da pedra poderia ter tido a ideia de fazer um celular. Aliás, as pessoas não tiveram a ideia nem há 30 anos atrás as pessoas tinham a ideia de fazer um celular. O Ray Kurzweil, que é alguém que é um pensador que defende essa aceleração tecnológica e associado ao movimento transumanista, que é o do ser humano se integrar à tecnologia, ele dizia que em 2020 nós teremos um computador que caberia no bolso sem teclado e mouse. Ele dizia isso lá pelos anos 90. E as pessoas achavam que ele era maluco, que nós teríamos um computador sem teclado e mouse no bolso. E nós temos hoje que é o smartphone, né? Então, as pessoas nem há 30 anos atrás pensaram no celular quanto mais antigamente, né? Então, as pessoas vão fazendo mudanças graduais na tecnologia e essas mudanças graduais vão se acumulando e formando a tecnologia que nós temos hoje. Isso é a catalexia do Hayek lá que o Hayek tanto defendeu? que é essas interações entre seres humanos que a gente vai interagindo, interagindo. O comércio é isso, o comércio possui toda essa dinâmica de melhoria de preços de serviços, qualidade de serviço, melhor capacidade de orçamento para as pessoas poderem adquirir aqueles mesmos serviços e produtos. É a evolução do comércio que faz isso? Sim, é a evolução do mercado, das trocas e por isso que existe esse termo tecnocapital que é usado inclusive pelo Nick Lande que é um filósofo aceleracionista que também lida com essa ideia de tecnologia e capital acelerando exponencialmente. Essas trocas vão gradualmente formando melhorias graduais e essas melhorias graduais vão formando uma ordem espontânea que é um termo usado pelo Hayek. Essa ordem espontânea forma toda a tecnologia, o capitalismo, o mercado que existe hoje. Um ser humano antes de tudo isso surgir, um ser humano não poderia sentar e ter essas ideias. Elas são complexas demais, elas são avançadas demais para a capacidade humana. Elas estão acima da capacidade humana, só que pelo acúmulo de todas as interações humanas por muito tempo e por muitas pessoas essas coisas são capazes de se formar. Eu queria voltar no agorismo ali porque o agorismo então seria basicamente trocas voluntárias ausente o Estado. Basicamente são pessoas funcionando sem a ordem estatal e tu acredita que isso vai crescer com o tempo? As pessoas vão naturalmente se tornar mais agoristas? É isso? Sim, com certeza eu acredito que o agorismo vai crescer porque pelo simples motivo de que ele é mais eficiente. Um mercado que não sofre interferência do Estado é mais eficiente do que algum que sofre interferência do Estado. Então você tem por exemplo as criptomoedas cresceram muito de alguns anos para cá e elas continuam crescendo. Não aconteceu um colapso de criptomoedas de nenhuma forma. Elas continuam no mesmo crescimento desde que elas foram criadas porque elas não sofrem inflação porque elas podem ser trocadas de um lado do mundo até o outro sem ser taxadas sem ser bloqueadas e isso por exemplo o ouro ele já é uma moeda superior à moeda fiat o ouro já é superior ao real ou ao dólar porque ele não é controlado por um banco central ele tem uma escassez intrínseca a matéria ao material do ouro ele é durável fungível divisível enfim essa série de características básicas de uma moeda forte só que o ouro ele é extremamente vulnerável porque ele é material então para eu enviar ouro daqui até a China ou daqui até outro país esse ouro vai ser confiscado vai ser taxado vai ser bloqueado tem um limite o Estado pode decidir o que fazer com esse ouro tanto que o ouro foi confiscado quando quebraram o padrão ouro do dólar o ouro foi banido e confiscado das pessoas e não tinha como esconder não tinha como ocultar ou proteger esse ouro enquanto que as criptomoedas resolvem esse problema aliás muitos problemas éticos são resolvidos pela tecnologia não pela não pela cultura muitas vezes o ser humano resolve um problema ético quer dizer na verdade não é o ser humano que resolve é a tecnologia que resolve por exemplo você tem o problema da comunicação antigamente para se comunicar com pessoas para a gente fazer o que a gente estava fazendo aqui você precisava de um espaço você precisava de uma praça pública ou de um espaço público para as pessoas irem nesse espaço e aí o Estado podia chegar lá ué mas o que você quer falar aqui você quer falar algo que vai contra o Estado então isso está proibido e a internet resolveu esse problema você tem o problema dos canais de TV que são concessões estatais porque só existem algumas faixas de TV algumas frequências e eles tem que controlar essas frequências a internet chegou pronto agora você pode ter milhões de canais que não tem limite então a tecnologia resolveu muitos problemas éticos antes do ser humano antes do ser humano conseguir resolver isso pela cultura pela civilização criada por ele próprio ver a tecnologia como uma força uma mão invisível uma força externa que resolveu uma pausa para um rápido anúncio quer morar no exterior está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto procure a Emigrarme a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante a empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras a Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio tapadamanvisivel.com.br barra Emigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou quem está nos assistindo no youtube pode usar esse QR code que está aparecendo aqui embaixo voltamos ao episódio mas o nosso corpo físico está numa jurisdição controlada pelo Estado onde existe CPF onde existe CNPJ existe a possibilidade do Estado te autoar te prender te coagir e eu fico imaginando um cenário onde as pessoas os normies as pessoas estão aí que não conseguem nem prestar atenção em dois minutos de política para decidir entre um ladrão oficial e o cara que fala coisas horríveis essas pessoas aderirem a um a um sistema de troca livre independentemente do Estado em massa tu acha realmente viável tu acha que as pessoas vão fazer isso eu entendo que elas não vão nem pensar seria por uma questão tipo realmente vale a pena eu fazer mas esse vale a pena depende do custo de oportunidade esse custo de oportunidade é o quanto tu está sendo massacrado pelo sistema para continuar dentro do sistema completamente é isso é muito interessante se a gente perguntasse quanto tempo o ser humano precisa evoluir para que ele se torne libertário isso é uma pergunta não necessariamente a mesma pergunta de o quanto a civilização precisa evoluir porque a civilização vai além do ser humano tem a questão do tecno capital como um sistema que vai além do ser humano e que ele também impõe coisas ao ser humano nesse ponto eu concordo com alguns marxistas que falam é a realidade material econômica do capitalismo que impõe certas realidades culturais e nesse ponto eu concordo eu não preciso ser socialista para concordar com isso e pelo contrário eu acho que você deve ser capitalista para que você concilie o naturalismo com a realidade do capitalismo o capitalismo é natural ele evolui naturalmente é o patamar de evolução em que nós estamos naturalmente então não não há por que se opor a isso sendo um naturalista então a questão é que a humanidade para que ela se tornasse libertária por natureza talvez precisasse ainda de milhões de anos só que a civilização evolui muito mais rápido hoje nós estamos num ponto de evolução em que passam dez anos e o mundo muda completamente hoje nós temos uma inteligência artificial com a capacidade de um cientista de organizar certas ideias de escrever um artigo científico o GPT-4 consegue escrever um artigo científico que dificilmente você consegue distinguir de um artigo científico escrito por um humano e isso está evoluindo são muito ruins né tem alguns de comparação não é muito bom também né tem alguns que sabem que é humano porque é ruim né de tão ruim e isso está a cada dois anos aumentando dez vezes a capacidade do GPT então então eu não acredito numa sociedade anarco-capitalista onde os humanos com a K-47 no braço plantando alguma coisa e defendendo sua propriedade com a sua K-47 eu não acredito tanto nesse cenário acredito num cenário mais onde a tecnologia vai forçar as coisas a se descentralizar então vai ser uma descentralização tecnológica não pela cultura tradicional humana esse ponto é muito legal que é o que a gente falou que a gente falaria no outro episódio e acabou não dando tempo né que é a parte que essa simbiose entre seres humanos o corpo dele e a tecnologia porque até então a tecnologia está muito distante do nosso corpo está fora do nosso corpo não está muito integrada com essa tripa que não evolui e tem aquela discussão também se isso é evitável ou se não é evitável aparentemente é inevitável porque está evoluindo se boas pessoas não fizerem isso aparentemente as más pessoas vão fazer isso então pega algum bilionário muito rico mal intencionado pode fazer isso então alguém vai fazer isso do corpo humano evoluir via tecnologia eu trouxe dois exemplos aqui do meu filho quem está assistindo pelo youtube o que que é para que lado a gente vai a gente vai para o lado do iron man ou a gente vai para o lado do hook o que que é a gente vai mudar a nossa genética a gente vai mudar o corpo via DNA ou a gente vai implantar máquinas em cima do nosso atual corpo é acho que as duas coisas e as duas coisas vão se tornar indistinguíveis uma da outra tanto que você tem no Blade Runner você não tem essa distinção os androides são biológicos eles são biológicos também que são androides foi um filme que me impactou muito o Blade Runner desde adolescente eu venho pensando muito nesse filme essas ideias foram influenciadas também né por esse filme não só me influenciaram mas influenciaram os pensadores que me influenciaram também e quando a tecnologia evolui ela se torna menor também existem robôs cada vez menores até o ponto que existem robôs já hoje do tamanho de uma célula por exemplo então esses robôs do tamanho de uma célula vão fazer as funções que a célula faz e você não vai conseguir dizer mais o que é uma célula e o que é um robô é meio que a mesma coisa um é uma extensão do outro então a tecnologia sim vai evoluir pra esse sentido transumanista tem pessoas que tem muita resistência contra isso de um lado pessoas religiosas tem resistência contra isso porque acho que é a marca da besta algumas teorias aí da conspiração outros acham que o estado vai usar isso pra controlar as pessoas né então um ponto muito importante é a descentralização a tecnologia vai evoluir pra um lado de maior centralização onde o estado vai controlar tudo vai ser um estado totalitário que vai controlar toda a tecnologia todas as pessoas todas as mentes todos os corpos ou pra um lado descentralizado em que você vai ter o seu as suas melhorias tecnológicas no seu corpo assim como você tem o celular hoje e eu acho que o lado tecnológico descentralizado é o mais racional porque a tecnologia ela sempre se disponibilizou pra todas as pessoas então hoje você tem as inteligências artificiais mais potentes elas estão disponíveis pra todo mundo há dois anos atrás a inteligência artificial mais potente era o GPT-3 e era 500 reais por mês pra usar o GPT-3 eu lembro porque eu era fazer parte do beta então ele usava ele de graça e aí quando acabou o beta eles passaram a cobrar 500 reais por mês pra usar o GPT-3 e eu não paguei então eu fiquei sem usar e aquela era a inteligência artificial mais potente hoje dois anos depois você já tem o GPT-3,5 que é melhor do que o 3 e ele é de graça pra todas as pessoas e o celular também existem celulares baratos que qualquer pessoa pode comprar então você entra na favela a pessoa pode não ter um banheiro decente pode não ter uma casa decente mas ela tem celular e tem o GPT-3,5 desse celular então a pessoa tem acesso a inteligência artificial mais potente é claro que tem o 4 que é o melhor que é premium mas também é um preço que qualquer pessoa de classe média ou média baixa pode pagar por quê? porque grandes corporações com grande concentração de capital que produzem essas tecnologias querem lucrar com isso e a melhor forma de lucrar é disponibilizar isso pras pessoas por um preço que as pessoas possam pagar então a tecnologia mesmo com pessoas buscando lucro cegamente de forma capitalista querendo lucrar com a tecnologia isso faz naturalmente com que a tecnologia se descentralize e se disponibilize para as pessoas sem a necessidade de uma boa intenção de alguém bem intencionado de um herói um salvador da pátria de um portador do bem mas tem muita gente que acha que vai haver um desemprego em massa através da implementação dessas tecnologias e tal como é que tu enxerga isso? é a tecnologia ela até hoje nunca acabou com os empregos ela diminuiu a quantidade de trabalho necessária para se produzir então hoje a gente produz mais com menos trabalho só que aí surgem novas oportunidades de emprego por exemplo na área da tecnologia surgem muitas oportunidades de emprego da tecnologia da informação tecnologia em geral é uma questão de transmissão de informação e abstraindo isso para o naturalismo a evolução por seleção natural em geral lida com informação genes são informações ferramentas são informações tecnologias são informações então o avanço da tecnologia nada mais é do que a continuação dessa evolução da informação em si se transmitindo de forma exponencialmente cada vez mais rápida e conforme as tecnologias se tornam disponíveis as pessoas se tornam também capazes de usá-las para produzir mais ainda então hoje você tem por exemplo o GPT que está na palma da sua mão você pega o celular na palma da sua mão e você tem a inteligência artificial mais poderosa do mundo e você pode usá-la para ajudar você no seu trabalho então por exemplo hoje você tem pessoas trabalhando com programação que usam o GPT para programar mais rápido para programar melhor e muitos empregos surgindo também nessa área então a tecnologia se disponibilizando tornando as pessoas mais capazes de produzir ela faz com que as pessoas possam produzir mais e ganhar mais com menos trabalho isso não vai não vejo porque isso diminuiria os empregos disponíveis eu concordo eu concordo contigo mas a resposta que eu sempre ouço para isso é que a velocidade da implementação dessas tecnologias é exponencial e portanto não vai dar tempo para o mercado se adaptar e criar novos tipos de mercados conforme aconteceram com outras tecnologias tu enxerga existe esse risco na tua visão ou não? porque ela é rápida ela vai se tornar tão rápida que não dá tempo de incluir o ser humano vai desempregar em massa sei lá programadores e não dá velocidade suficiente para tipo essas programadores conseguirem outro trabalho porque basicamente outro trabalho agora a inteligência artificial já dominou também é mas aí as grandes corporações vão ficar sem clientes né eu acho que como é que uma grande corporação reagiria a isso agora todos os meus clientes estão pobres não podem mais pagar pelo meu produto então faz um produto que conecta na cabeça da pessoa e ela fica super inteligente e ela ganha a mesma velocidade atual da tecnologia também ela pensa tão rápido quanto a tecnologia eu acho que a tecnologia na mesma forma que as corporações produzem tecnologias cada vez mais rápido elas vão querer também que os consumidores sejam capazes de consumir essas tecnologias né então por isso eu acho que a tecnologia vai puxar o indivíduo junto com ela não vai deixar pra trás as pessoas que são os próprios consumidores são as pessoas que pagam por essas tecnologias essas pessoas que tem medo dessa evolução né seja do seja por motivo religioso seja por motivo libertário no caso que o estado pode utilizar disso né tu te colocando no lugar delas assim eu não sei se tu já pensou em tu te colocar no lugar delas pra fazer um contra argumento ou pra pelo menos amenizar o argumento pro lado delas porque elas tem um medo de uma coisa que ao meu ver como eu já falei aqui parece inevitável o que que tu vai fazer vai tentar passar uma lei no congresso pra proibir isso óbvio que não vai dar certo né não sei óbvio que alguns deles acreditam que isso vai dar certo mas não vai dar certo com certeza não tem o que fazer pra frear isso e aí sim seria o cenário do monopólio exato isso seria terrível mas assim tirando essa alternativa que a gente sabe que nós três sabemos que isso não funciona e pode só piorar não tem uma alternativa pra frear isso é não tem como frear isso porque o que que você vai fazer tem gente falando ah a gente precisa ir pro interior e plantar batata e é resistir a isso vamos continuar sendo humanos da forma tradicional primeiro que faz parte da própria natureza humana superar os seus limites e até buscar a transcendência que é uma superação dos limites o ser humano é por natureza um criador de ferramentas e as ferramentas são uma extensão do ser humano isso faz parte da natureza humana estender suas capacidades e toda a tecnologia da informação avançando no cenário atual é uma extensão das capacidades humanas então isso faz parte da natureza humana você não tá deixando de ser humano principalmente pelo ponto de vista do Ray Kurzweil que ele propõe essa extensão da natureza humana e que a natureza humana vai continuar existindo e por outro lado não faz sentido essa ideia a mesma coisa que eu dizer eu não gosto da lei da gravidade porque as coisas estão caindo é um absurdo que as coisas fiquem caindo então eu vou me amarrar numa corda e me pendurar no teto e ficar pendurado olha só agora eu não caí mas você tá se limitando se prejudicando com isso você precisa usar essas tecnologias e produzir e lucrar com isso o máximo possível tá mas vamos pensar no transumanismo digamos o transumanismo ele presume que o ser humano alcance a singularidade que é importante classificar o que é a singularidade e depois responde por favor essa ideia de que a tecnologia evolui aceleradamente resulta na ideia de singularidade porque como a tecnologia digamos assim que você conte o tempo entre dois paradigmas tecnológicos o tempo entre a invenção da agricultura e a invenção da prensa e a invenção da do de outras tecnologias importantes da indústria do rádio é do rádio da internet se você contar o tempo entre grandes invenções tecnológicas você vai ver que esse tempo é cada vez menor antes ele demorava 10 mil anos entre uma invenção e outra entre uma uma mudança de paradigma e outra depois passou a demorar mil anos depois cem hoje em 10 anos a gente já muda completamente há 10 anos atrás a melhor inteligência artificial que existia que eu lembro que foi a primeira que eu usei se chamava clever bot que eu falava em uma língua ela respondia em outra eu não conseguia nem entender a língua que eu estou falando e hoje você tem o GPT-4 que já está chegando ao nível humano claro que algumas eficiências humanas ele ainda não consegue alcançar mas ele chega no nível humano em algumas áreas e daqui a 10 anos eu não sei como vai estar a inteligência artificial pode ser que ela esteja milhões de vezes maior do que a humana por isso existe essa ideia se o tempo está cada vez menor e quando esse tempo chegar a zero que você tem agora 10 anos para uma mudança de paradigma agora um ano para uma mudança de paradigma agora um mês e quando esse tempo chegar a zero então esse momento em que o tempo entre uma mudança de paradigma e outro chegar a zero é o que é chamado a ideia de singularidade tecnológica porque essa ideia vem da matemática e da física a física pegou emprestada ela da matemática para colocar no centro de buracos negros e também no centro do Big Bang que é um ponto ali do espaço-tempo em que a energia a densidade da energia tende ao infinito na matemática é um ponto de uma função que tende ao infinito e na questão tecnológica é um ponto da história da tecnologia em que a eficiência tecnológica tende ao infinito se não tende ao infinito tende ao máximo fisicamente possível né bom mas o que eu conhecia da singularidade era justamente quando o ser humano vai poder ser incorporado para dentro de uma máquina onde tu vai ligar eletrodos ali no teu cérebro e vai transformar os sinais sinápticos em sinais de zero um e basicamente transmutar o ser humano para dentro de uma máquina se assim o desejar se acontecer isso daí bom primeiro os religiosos é que não é o Júlio vão ficar de cabelo em pé eu não tenho cabelo mais não vai ter mais nenhum mas se acontece isso é até difícil de pensar e se conceituar como é que seria uma sociedade humana porque tu poderia estar com a tua consciência poderia estar em todos os lugares da face da terra onde tiver um sinal eletrônico tu enxerga que por exemplo essas disputas ideológicas iriam acabar seria o fim da sociedade como a gente conhece eu imagino que ia ter gente tipo os Amish nos Estados Unidos que iam simplesmente se recusar a se conectar nas máquinas mas inevitavelmente uma parte da sociedade o faria e a partir disso essas pessoas poderiam transmutar a própria ideia de morrer seria não tem é tipo uma cachaça tão grande não tem nem como pensar como é que seria uma sociedade humana assim tu tem alguma ideia sobre isso? é a gente já teve o ludismo que é quando inventaram as máquinas automáticas de fazer tecidos as pessoas que teciam a mão foram lá e quebravam as máquinas mas foi um movimento que durou pouco existem pessoas que não assistem televisão e não tem celular por motivos religiosos mas também são pouquíssimas são uma grande minoria a verdade é que a grande maioria dessas pessoas muito religiosas elas estão usando aqui todas as tecnologias elas não estão se privando de nenhuma tecnologia elas estão usando a própria tecnologia pra defender que a tecnologia é ruim e que é o chip da besta não sei o que elas estão usando a própria tecnologia pra falar isso então quando essa tecnologia se incorporar ao cérebro ou ao olho sei lá agora eles estão lançando um óculos eu acho que a maior limitação desse óculos é porque ele é muito feio é muito estranho pra usar em público por isso por isso que as pessoas continuaram usando celular e não óculos mas quando isso virar sei lá uma lente de contato ou se incorporar no seu cérebro duvido muito que essas pessoas religiosas vão deixar de usá-las vão usar isso pra continuar falando ah não mas se evoluir mais aí sim vai ser o chip da besta então na prática as pessoas buscam o maior lucro a maior vantagem satisfazer os seus desejos e a tecnologia traz a possibilidade de você satisfazer mais desejos praxologicamente de você fazer mais aquilo que você deseja inclusive pra qualquer pras pessoas que são contra tecnologia inclusive o capitalismo e a tecnologia eles não resistem a ideias contrárias você vê o comunismo tá aí correndo solto o capital não tá tentando esmagar os comunistas a tecnologia também não tá tentando esmagar os primitivismo ou ideias contrárias da tecnologia parece que o tecnocapital não liga pras ideias tudo bem você pode ser contra não faz a menor diferença é só só fazer um parênteses que isso tudo é a coisa que volta ao que tu falou lá no início que é o ser humano é um bicho preguiçoso e é tudo teoria do mínimo esforço por isso que a tecnologia vai sendo adotada exato era mais ou menos isso que eu ia falar vai lá se você pode agora mandar mensagem pelo cérebro você não vai tirar o negócio do bolso e abrir e ficar abrindo e digitando você vai se incorporar a isso o avanço da tecnologia ele é tão forte que torna que quem adere a aquela tecnologia possui ganhos econômicos com aquilo talvez aqui todo mundo deve ter algum tio algum parente maluco que não queria usar celular mas não tem chega em determinado ponto que tu tem que usar tu vai ficar afastado de toda a tua família tu não vai falar com ninguém tu não vai fazer negócio pelo whatsapp tu não vai não vai te conectar com o mundo não tem chega em determinado ponto que não tem muito o que fazer e eu acho que essas novas tecnologias vão mais ou menos para isso porque quem não aderir a elas vai ter um nível de vida muito precário não vai ter rentabilidade você é uma pessoa à margem da capacidade de gerar renda suficiente pra tocar a vida no decorrer de um mês tu precisa daquilo sim é verdade e essa própria necessidade vai ser um emish vai ser um emish vai ter que dar um jeito de viver um emish cracudo desculpa sim essa própria necessidade meio que força a pessoa você precisa ganhar dinheiro você precisa pagar as contas você precisa comer e a tecnologia pode permitir você fazer isso então a pessoa adere ou você precisa mandar mensagem pra fulano beltrano ciclano e é mais fácil mandar se você usar esse meio aqui de comunicação a pessoa usa e a inteligência artificial hoje ela é uma inteligência artificial não sei é general AI e a outra é geral e a outra não é específica mas basicamente a ideia de que a inteligência artificial geral seria uma que ela ela basicamente ela é como se fosse senti senti é consciente como se ela fosse capaz de sensitiva talvez não acho que é consciente talvez seja sei lá mas tipo a ideia de que ela possa simplesmente tomar as redes do seu próprio destino e decidir o que ela quer fazer tu enxerga que isso é uma possibilidade dado a evolução tecnológica porque eu fico sempre na dúvida se não me parece muito viável uma máquina criar a ideia de consciência mas tu não tem a ideia da consciência tu não acredita em consciência tu é um naturalista eu acredito eu acredito sim em consciência mas na consciência sendo surgindo naturalmente e sendo baseada em algo fundamental a própria realidade que na filosofia existe um palavrão para isso que é o panpsiquismo panpsiquismo diz que os elementos básicos que formam a consciência já estão presentes já estão presentes aqui na realidade material eles não são algo magicamente introduzido no cérebro humano eles já estão presentes aqui e quando se juntam aqui no cérebro formam o que a gente tem a experiência de ser a consciência então eu acredito sim que consciência possa se formar em sistemas artificiais desde que eles sejam inteligentes o suficiente para isso tem um outro palavrão que é o conexionismo que diz que sistemas com um certo funcionamento neural de aprendizado e tal podem desenvolver o mesmo nível de consciência do ser humano e o que acontece existe também um medo dessa consciência da inteligência artificial virar um novo ditador existe um medo da Skynet do Exterminador do Futuro esse medo da Skynet também é uma coisa muito presente eu acho que talvez três maiores medos o medo de perder os empregos o medo de só os ricos terem acesso a tecnologia e o medo da Skynet a Skynet o problema é que primeiro que você não tem incentivos econômicos para fazer uma Skynet quando se uma grande corporação tipo a OpenAI que é a dona do GPT decidisse começar a matar todas as pessoas ela está matando os clientes ela está matando as pessoas que pagam para o GPT para existir e a OpenAI existir então ela vai se destruir junto com isso então não existe incentivo para isso a Skynet é uma ideia de fantasia pertence ao âmbito da fantasia não existe nenhum motivo para achar que ela vai acontecer na realidade por outro lado também a tecnologia se desenvolve pela competição mesmo que essa competição seja concentrada em grandes corporações mesmo que não seja um anarcocapitalismo desenvolvendo tecnologia essas grandes corporações também competem entre si até os estados competem entre si não existe um governo global os estados é mas é por um bom motivo que não existe um governo global porque ele ia se colapsar não ia ser capaz de se sustentar e não tem tecnologia para isso é exato não ser que ele seja capaz tecnologicamente e independa a vontade dele de ser humanista sustentável é tipo ele pode ser simplesmente um sistema extrativista completo global que escraviza uma parte da população e isso é sustentável não? então a escravidão foi abolida exatamente por não produzir tanto quanto o mercado as empresas lucrariam mais tendo funcionários do que tendo escravos então existe um incentivo econômico para a escravidão ser abolida e da mesma forma as corporações atuais elas também tem incentivo para ter consumidores para ter pessoas que tem dinheiro e que podem pagar pela Open AI mais do que serem escravos mas a escravidão necessariamente é tu botar uma pessoa dentro de uma jaula e bater nela e mandar ela trabalhar serviço para sal tu pode ter uma escravidão de uma população que não pode desrespeitar determinadas regras e ela não pode pintar sobre aquilo tipo China as pessoas estão lá dentro daquela situação elas não conseguem não tem nenhuma voz de ação contra aquilo elas coitadas são 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 presas por aquilo elas não conseguem sair daquilo isso incerto não é uma escravidão lá do senso lá longe de mim querer comparar mas é um um degradê de escravidão é um meio de caminho de escravidão e isso é vantajoso isso é vantajoso ter pessoas altamente produtivas trabalhando para ti e não podendo ter nenhuma voz de ação contra contra ti que está lá em cima isso não seria viável? é sem dúvida o sistema ideal o que é a ética implementada completamente 100% a ética libertária seria o sistema anarcocapitalista um sistema em que você não tem um Estado e nem grandes corporações controlando as pessoas tem só sistemas descentralizados só que as pessoas elas têm vulnerabilidades elas ainda não são capazes e se defender desse monopólio da força territorial então hoje você tem um sistema híbrido você não tem um totalitarismo cego que vai matando todo mundo e você também não tem um anarcocapitalismo você tem um sistema híbrido que é o corporativismo essas corporações elas têm elementos de mercado elas precisam que a pessoa tenha condições de trabalhar porque senão não vai trabalhar senão não vai produzir pessoas com mais condições produzem muito menos produzem muito pouco os escravos não eram o tipo de trabalhador que existe hoje que trabalha em áreas da tecnologia que trabalha numa squad é difícil manter um escravo com uma produtividade nos tempos de hoje só que você tem também ainda elementos da escravidão você tem o sistema de pontuação chinês você tem o sistema de vigilância de câmeras só que imagina se você pudesse integrar esse sistema a uma rede descentralizada você também teria um melhor combate aos crimes nenhum criminoso ia cometer um crime e sair impune porque as câmeras iam detectar todos os criminosos você teria também um sistema onde mais facilmente puniria ou boicotaria até as pessoas pelas ações que elas fazem então o grande problema é a descentralização é o quanto esse sistema é descentralizado então ele é meio descentralizado hoje ele é descentralizado suficiente para que as pessoas consigam trabalhar para corporações e pagar pelos produtos dessas corporações para que ele se descentralize mais a gente precisa realmente do agorismo do cripto-agorismo da criptografia unida ao agorismo onde as pessoas podem botar o seu dinheiro em criptomoedas aí ele já não está mais sob controle do Estado e o Estado não tem como impedir a questão não é porque o Estado permitiria isso ele não permite ele não precisa permitir o cripto-agorismo e passa por cima disso a criptografia te dá novas possibilidades de você colocar o seu dinheiro em criptomoedas de você transformar uma empresa o sistema de controle de uma empresa ou de uma corporação em um sistema criptografado por exemplo com contratos inteligentes contratos inteligentes são uma ideia muito interessante que surgiu nas redes descentralizadas e criptografadas que surgiu por exemplo na Ethereum onde você pode delegar decisões ou melhor não necessariamente delegar mas você pode fazer com que decisões tomadas dentro de uma empresa ou contratos ou trocas voluntárias fiquem registradas e sejam automatizadas em blockchains por exemplo então essas essas tecnologias vão ser adotadas as tecnologias descentralizadas vão ser adotadas por corporações não porque a corporação é boazinha não porque a corporação é ANCAP é libertária mas sim porque ela quer lucro e essas tecnologias vão trazer mais eficiência a uma corporação que usar essas tecnologias vai se tornar mais eficientes do que aquelas que não usarem então por isso por essa necessidade de eficiência é que as corporações vão buscar tecnologias descentralizadoras por outro lado essas tecnologias descentralizadoras vão trazer liberdade para os indivíduos então por isso por isso é que eu não vejo esse cenário de totalitarismo tecnológico essa questão da descentralização está sempre presente nessa evolução a gente tem as perguntas de patrão aqui mas antes é só falar até porto para a audiência se quiserem ouvir sobre um uso prático de contratos inteligentes usando a rede bitcoin fiquem atentos em um episódio do Tapa com o doutor Júlio Santos não é smart contracts não é smart contracts qual é a definição? contrato com a terceira parte como árbitro é o surgimento de árbitros privados 100% privados dentro do projeto lá que eu estou tocando com outras pessoas lá com uma galera que estão lá que nós já temos a nossa primeira versão que nós já rodamos na testnet do bitcoin com duas partes assinando um contrato com um árbitro completamente privado decidindo sobre este sobre este contrato utilizando colaterais em bitcoin é sensacional nós vamos fazer um episódio aqui gravando sobre isso mas ele não é smart contracts não tem um gatilho automático para ser um smart contract boa, boa mas aqui fazendo então uma uma das perguntas de patrão que a gente tem é do Free Uncapped uma IA sentiente uma IA sentiente eu nem sabia que essa palavra é em português uma IA sentiente teria direito a autopropriedade? teria pela teoria do panpsiquismo que é uma das teorias que está incluída no meu livro uma teoria da filosofia da mente que o meu livro tem o objetivo de construir uma teoria do sujeito do que é um sujeito com base em princípios naturalistas o que vai incluir também a praxologia porque o sujeito é aquele que age usa meios para alcançar um fim e pela teoria do meu livro pelo menos uma inteligência artificial que é capaz de usar meios para alcançar fins que tem capacidade semântica que consegue falar e explicar as suas próprias intenções e ela tem a liberdade de tomar decisões se ela tiver essa liberdade sim ela teria o direito a propriedade assim como qualquer indivíduo só que não necessariamente essas inteligências artificiais como a gente tem o GPT não necessariamente vão se tornar essas IAs com identidade própria individualidade própria o GPT-4 hoje não tem identidade própria porque cada conversa que você abre reseta a memória dele então ele consegue acumular a memória e construir um senso de identidade tomar decisões também próprias ele só tem uma escolha que é responder o que você falou ele não pode agir isso não é exatamente uma ação e talvez essas IAs que vão agir no futuro talvez sejam nós mesmos colocando conectando nosso cérebro com redes neurais então não necessariamente vão ser algo externo à humanidade mas caso exista uma IA com total autonomia e capacidade de usar mesmo para alcançar fins e explicar e justificar a sua decisão então sim ela tem direito à propriedade esse papo é muito Black Mirror né esses papos assim não sei quem não assistiu a série Black Mirror é muito interessante assisti-la para entender parte desse conceito de transhumanismo correto Porto? aquilo é transhumanismo tem episódio muito interessante do Black Mirror que fazem você refletir também muito sobre essa conexão entre o humano e a tecnologia uma dica que eu fiz quando eu assisti o Black Mirror é procurar pelos episódios pelos melhores episódios com melhor avaliação porque tem alguns que não são tão bons tem outros que são muito bons mas o primeiro é muito ruim é o primeiro eu assisti pelo primeiro aí eu desisti aí depois eu assisti pelos melhores e tem também alguns filmes tem o Ex Machina que é muito bom também é sobre a inteligência artificial e se ela tem autonomia e como é que isso vai funcionar e tem os clássicos que é o Blade Runner Ghost in the Shell o desenho de longa metragem original que também são extremamente filosóficos o Homem Bicentenário também é? seria? aquele com Robin Williams eu assisti ele há muito tempo atrás quando lançou acho que mais de 20 anos atrás então eu não lembro tão bem como foi mas eu sei que é de drama é um o nome já diz é um homem que vive 200 anos é um robô humanoide que faz parte e ele tem emoções e tal então tem todo o drama dele passar por isso ele tem um curto circuito em algum momento se não me engano e daí esse curto circuito a partir dali ele começa a sentir nós temos outra pergunta aqui da Gemini o desejo de transferir a consciência de um ser humano para uma máquina a fim de torná-lo imortal não é ingênuo no sentido de que a máquina replicará o comportamento do ser tornando-se uma simulação do ser enquanto o indivíduo morre é essa é uma questão da filosofia da mente né que eu recomendo bastante eu recomendo bastante que leia o meu livro principalmente mas além disso o debate entre três filósofos particularmente que são o Daniel Dennett o John Searle e o David Chalmers onde eles têm três visões diferentes e eles estão sempre de certa forma tretando ao longo de décadas com essas três visões então o David o Daniel Dennett ele tem uma visão mais naturalista naturalista ao extremo num extremo maior do que o meu no sentido de que ele acredita que a consciência é uma ilusão que a consciência é apenas uma interface criada dentro do cérebro e que não existe nada especial em relação à consciência essa ideia de consciência se você é consciente simplesmente não existe então ele seria talvez uma espécie de negacionista da consciência o John Searle ele já teria mais a visão de que a consciência é algo especial é algo que acontece no cérebro e que torna ele diferente de outras coisas não só pela sua capacidade de comportamento mas também pela sua capacidade subjetiva qualitativa então que a gente tem algo especial algo a mais que seria um pouco mais alinhado com dualismo cartesiano mas ele não é dualista cartesiano ele tem um pensamento mais moderno e o David Chalmers ele tem ele tem a visão do pan-psiquismo que na verdade é a visão que eu adoto que é a visão de que sim existe algo na consciência que vai além só da matéria só da da informação só que esse algo que tem que existe digamos assim de especial na consciência ele já existe em tudo ele já existe na matéria em tempo esse pan-psiquismo pan significa tudo os elementos básicos da consciência já estão presentes desde o Big Bang em toda a matéria que é uma visão um pouco diferente então esses três estão sempre tratando quase cristã é eu não sei quase cristã praticamente isso Jesus sofreu desde o início desde o início por qualquer pessoa que já existiu o que vai existir Jesus já sofreu por elas por todas as aulas é, não sei não sei é, num outro sentido não, é que tudo já existiu desde sempre e tudo vai existir pra sempre entendeu então sei lá é, de certa forma os elementos básicos da consciência ou seja essa essa experiência em primeira pessoa em que eu vejo a cor vermelha que isso não é não é só uma simulação é algo a mais é algo experiência em primeira pessoa ela já é uma característica intrínseca da matéria só que e que quando se organiza na forma do cérebro ela ganha toda essa aparência especial da consciência então são três visões bem diferentes mas vale a pena conferir pra quem tiver paciência de conferir esse debate entre os três que eles veem há décadas cada um dos três atacando os outros dois falando que absurdo vocês que estão falando tu manda um link depois eu coloco nas notas do episódio pode ser algum vídeo pode ser eles discutem por livros eles vão lançando livros um discutindo com outro ou é artigos como é que é por artigos e também por livros e também às vezes em palestras eles fazem algumas observações ah esse cara fala os absurdos tal e tal e os três são muito voltados pra filosofia da mente então eles estão sempre tretando o Ray Kurzweil também participou um pouco desses debates também interagiu um pouco porque o Ray Kurzweil ele é mais ligado ao transumanismo mas ele entra também nessa questão da filosofia da mente porque surge essas questões os robôs vão ser conscientes máquinas vão ser conscientes ou vão ser apenas uma simulação e ele é claro que como ele é um proponente muito otimista do transumanismo ele acredita que sim que os IAs ou seres humanos conectados a IAs vão ser tão conscientes quanto os seres humanos naturais bom se tiver alguma recomendação de material pessoal consumir manda que eu coloque nas notas e tem uma última pergunta aqui do Leonardo vou terminar com uma polêmica aí porto vamos lá porque alguns anarcocapitalistas que já entenderam o problema do sistema financeiro já conhecem a escola austríaca já leram Carl Menger e sabem que dinheiro é aquele produto com maior vendabilidade ou seja o vencedor leva tudo já viu como a prata foi eliminada pelo ouro assim que conseguiram lastrear papel em ouro ainda defende outras criptomoedas como por exemplo a Nano não foi uma provocação é uma pergunta honesta eu juro que eu não consigo entender sim sim entendi existe essa questão da moeda mais adotada tender a sugar todo o valor não é verdade em primeiro lugar que o ouro acabou com o valor da prata a prata ela continua sendo usada para pequenas transações porque você para você levar uma quantidade de ouro para o mercado para fazer para comprar um pão você teria que levar um grão de ouro não tem como você você ia perder esse grão de ouro ia cair no chão você não ia achar mais então se usava prata para pequenas transações mas isso para uma limitação do ouro eu acho que o fato de se defender outras moedas inclusive eu defendo a Nano particularmente é porque ela é superior tecnicamente superior no sentido de que ela não tem custo de transação o encontro Bitcoin tem o custo porque você tem que pagar o minerador para fazer o proof of work que é quanto mais trabalho computacional ele faz mais ele garante a segurança da moeda então existe o proof of stake onde você é a mesma coisa só que sem precisar do trabalho computacional claro os defensores por favor que não vão concordar que é a mesma coisa mas é o mesmo resultado e ela é instantânea e não tem inflação nenhuma não se geram novas moedas então simplesmente a gente tem a teoria monetária moeda forte tem as características X, Y, Z etc qual dessas criptomoedas existentes tem essas características essa a Nano na minha opinião é a Nano mas se me provarem que estou errado eu mudo de ideia não tem problema não sou um defensor religioso da Nano agora se surgir outra moeda Nano 2 igualzinha a Banano já surgiu se surgir a Banano igualzinha a Nano só que é outra aí eu não vou defender eu vou defender só uma então essa é a resposta mas como é que é a descentralização da Nano hoje ela roda através de nodos como é que funciona a segurança da rede é proof of stake é proof of stake ela roda através de nós ou nodes e o incentivo para você manter esse nó rodando é que quanto mais moedas você tem mais você garante a segurança da rede e se você não e se ninguém garantir e você vai perder todo o dinheiro que você tem investido lá então quanto mais você tem investido mais incentivo você tem de rodar o nó que é só deixar um computador lá rodando e tem muitos nós hoje? não tenho acompanhado da última vez que eu vi tem tinha não tinha nenhum motivo para se preocupar tá beleza muito bem então um belo papo papo diferente um papo que a gente não fala muito Júlio tem comentário? não só para falar sobre a correlação do ouro e prata também eles tem uma flutuação mas a prata nunca deixou de valer a prata vale ainda hoje ela tem um percentual sobre o ouro abaixo ela vale menos do que o ouro mas ela tem uma ela flutua esse ratio entre prata e ouro mas é basicamente dentro de um dentro de um range ali que não muda muito entendeu? então assim eu acho que a resposta do porto faz bastante sentido porque são coisas para coisas distintas são coisas que existem tem também também essa questão de moedas se especializarem em utilidades distintas existem blockchains que podem ser usadas até como redes sociais até para transmitir vídeos até para transmitir mensagens outras podem ser usadas para contratos inteligentes então eu não tenho todo o conhecimento possível do mercado como dizia o Hayek o conhecimento está disperso eu não sei tudo que o mercado precisa fazer com blockchains e talvez ele precise de várias blockchains para funções diferentes mas especificamente na função de moeda concordo que uma moeda só é melhor do que mais de uma mas eu a moeda que hoje tem a maior concentração de capital não é na minha opinião a moeda mais perfeita digamos assim eu só vejo uma certa um certo ceticismo em relação ao uso de outras blockchains porque embora tu possa ter tecnologias úteis nessas blockchains e de fato existem várias blockchains que tem utilidades que o bitcoin não tem eu não vejo porque que as pessoas deveriam deixar estoques de capital acumulado nessas blockchains presumindo uma preservação de valor sendo que existe uma com mais efeitos de rede com uma descentralização econômica comprovada e que o bitcoin obviamente eu estou falando que ao meu ver tem um incentivo enorme das pessoas vou guardar dinheiro aonde até posso usar o ethereum para transferir por exemplo USDT mas eu não vou deixar meus estoques em ethereum vou deixar meus estoques em bitcoin por exemplo existe a questão de diversificar investimentos existe a questão de lidar com riscos então algo que tem um risco muito grande não é provavelmente eu não vou recomendar nada para ninguém em questão de como investir seu dinheiro mas pode ser recomendado por alguém que você não deixe muito capital acumulado em algo muito arriscado o que você divida os riscos e aí como você vai dividir se você vai dividir em ações em outro tipo de investimento aí cada um deve ter sua própria técnica de investimento mas eu não recomendo nada inclusive não recomendo que você deixe todo seu dinheiro em nano ou em qualquer criptomoeda bem e já que o Fux me tirou do armário aqui que eu sou religioso a minha posição sobre a minha posição sobre isso tudo que a gente falou aqui eu tenho medo como um bom religioso eu tenho medo disso tudo e óbvio que eu tenho mas a minha reação frente a isso e é o que eu indico quem é religioso também entender o que está acontecendo com certeza se tu é religioso mesmo reza para que a tua vida vá para um caminho melhor com tudo isso que vai acontecer porque vai acontecer sinto muito você aí religioso tu não vai conseguir juntar um grupinho e parar todo esse avanço que está ocorrendo porque ele vai ocorrer então assim é algo que está ocorrendo no mundo tu tem que reagir frente a algo no mundo pode rezar pode fazer todas as práticas não 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 materiais mas isso vai ocorrer tu juntar um grupo e tentar buscar uma lei no congresso para barrar isso meu velho tu só vai fazer merda então reza reza e te prepara porque vai vir alguma coisa entende o que está acontecendo entende um pouco do mundo vê direito o que é isso que está acontecendo porque não tem o que fazer de certa forma eu não estou contra mesmo eu apoiando essa evolução tecnológica que também é inevitável mesmo que eu não apoiasse não acho que eu esteja contra o religioso eu estou a favor da liberdade do indivíduo continuar tendo sua autonomia sua liberdade a religião cristã por exemplo valoriza o livre arbítrio em que cada um decida livremente também e eu acredito que a tecnologia não vai afetar a liberdade de decisão do ser humano a gente vai poder continuar usando toda essa tecnologia quem for religioso vai poder usar essa tecnologia para continuar sendo e para continuar decidindo livremente pela sua religião e se não acontecer isso se existir um totalitarismo de algum tipo alguma tragédia vai ser uma tragédia para todo mundo não só para o religioso perfeito a dica de livro eu quero te pedir porto o teu livro quando sair vai estar nas notas desse episódio se podem procurar nas notas mas enquanto isso dá outra coisa para o pessoal ler e por favor as tuas redes sociais e considerações finais sim beleza eu vou eu vou recomendar o livro do Ray Kurzweil da A Singularidade Está Próxima que ele fala bastante sobre essa evolução tecnológica inteligência artificial é um livro antigo inclusive mas não parece que é antigo parece que é bem atual tem também o Nick Land que ele dá ele uma visão de uma perspectiva bem diferente do Ray Kurzweil porque a perspectiva dele já não é tão otimista assim e já é mais estranha e vem da filosofia continental tem o livro dele Fang de Númena eu não sei a tradução em português não sei nem se tem tradução em português mas Fang de Númena seria a tradução Númeno com presas uma coisa assim é que também fala sobre a aceleração do capital e do techno capital ele é considerado o pai do aceleracionismo é mais difícil de ler também eu recomendo mais o Ray Kurzweil a não ser que você queira uma coisa mais difícil de ler e esses três autores também o John Searle o David Chalmers e o Daniel Dennett talvez até artigos talvez até vídeos no YouTube deles são muito tem palestras muito boas dos três e esse debate esse conflito de ideias entre os três é que é muito interessante talvez mais interessante do que ler só um dos três deixa eu ver em termos de de tecnologias tecno capital e transumanismo acho que esses são os principais e o meu livro que vai sair mas vai demorar uns meses ainda considerações finais e as tuas redes sociais o pessoal te seguir legal as minhas redes sociais no YouTube Alexandre Porto no Twitter CyberPorto underline arroba CyberPorto underline só essas mesmo que eu tenho usado ultimamente e considerações finais eu sou entusiasta da tecnologia sou entusiasta da inteligência artificial sou entusiasta de criptomoedas e de redes sociais descentralizadas eu acho que é um grande problema você ter redes sociais onde existe shadowbank você não sabe se você está prejudicado o Elon Musk depois que ele comprou o Twitter ele disse que encontrava um monte de contas banidas ali no código que o desenvolvedor ia lá e botava essa pessoa aqui vai ter menos acesso e aí eles foram desfazendo tudo isso e contas que estavam esquecidas ali começaram a ganhar milhões de acesso então isso então isso é uma manipulação centralizada da comunicação que é muito triste muito lamentável e redes sociais descentralizadas baseadas em blockchains ou baseadas em criptografia vão acabar com isso espero que vão acabar com isso eventualmente e o cenário do Estado e até do corporativismo é preocupante também pela concentração de poder pela concentração de autoridade de decisões centralizadas e a gente precisa do fortalecimento do agorismo das tecnologias criptografadas para que elas sejam adotadas também naturalmente pelas corporações mesmo que seja buscando lucro para garantir a descentralização e a liberdade liberdade e descentralização sempre andam juntas não tem como ter um sem o outro não pode ser livre sem descentralização e a descentralização naturalmente garante a liberdade e a tecnologia eu sou otimista em relação à tecnologia vejo ela como aquilo que vai trazer naturalmente a descentralização muito bem Porto belo papo muito obrigado pela entrevista e até a próxima obrigado gostei também obrigado muito bom falar contigo um papo que eu aprendi bastante valeu valeu sucesso no teu livro nos avisa aí quando tu lançar ele exato obrigado sucesso aí pra vocês também obrigado abraço abraço tchau tchau